Música De volta com o Meio Norte Repórter, quero falar da saúde e da sua visão. Cirurgia de catarata, a laser, é no Hospital de Olhos Francisco Vilar. O primeiro laser aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para o tratamento da catarata, representa um grande avanço para a técnica cirúrgica, alinhando tecnologia de ponta, segurança e precisão dos resultados. Mais informações ligue, 2107-9900. Hospital de Olhos Francisco Vilar, referência completa em oftalmologia. Confira mais informações. A vida é feita de emoções que passam por seus olhos, brotam no seu jardim, assustam, deixam a gente triste ou feliz com um novo visual. Está nos mais lindos sonhos. Não perca a emoção de vista, afinal seus olhos andam junto com suas emoções. Hospital de Olhos Francisco Vilar, agora com atendimento estendido até as 22 horas. Diretor técnico Dr. Francisco Vilar, CRM 743. E vamos ver, filosofia de vida ou religião? Muitas pessoas confundem, mas você vai saber o que é e como a Sei Shonoye trabalha princípios que são de extrema importância para a harmonia dos membros da família. E veja também um ensinamento que ganhou visibilidade com o médium brasileiro, Chico Xavier. Estamos falando da doutrina espírita ou espiritismo. Confira! O Espiritismo está ancorado na capacidade intelectual, sensibilidade espiritual e conhecimentos do francês Allan Kardec, professor pedagogo responsável por codificar, sistematizar e propagar a doutrina espírita, que é um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos e sua relação com o mundo corporal, sempre baseado no que disse Jesus. Fazer saber de onde vem, para onde vai e por que os seres humanos estão na Terra é um dos grandes objetivos de fé e esperança. O Espiritismo conta com mais de 2 milhões de adeptos no Brasil. O maior nome brasileiro da doutrina espírita é Chico Xavier, que se notabilizou como um dos mais importantes médiums do país e psicografou 468 livros, chegando a vender mais de 50 milhões de exemplares. Na Federação Piauiense de Espiritismo, conversamos com a diretora do Departamento de Infância e Juventude da entidade, Cristina Miranda, que há mais de 20 anos estuda a doutrina. Ela conta que amar ao próximo como a si mesmo seja um dos mais importantes princípios repassados. O Espiritismo tem uma das características que talvez as pessoas mais associam, que seja a mediunidade. Inclusive, eu estou aqui com a Cristina, eu gostaria que inclusive você explicasse para a gente. A pessoa, logo ao nascer, já vem com essa faculdade, com essa capacidade de ser mediúnico ou ela é adquirida com os estudos da doutrina espírita? A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem. Ou seja, nós já nascemos com a mediunidade. Todos nós somos médiums, independente. Agora, existem os graus de mediunidade. A criança, ela tem um processo na sua evolução, quando nasce, e ela passa por esse processo de contato com o mundo espiritual. Existem vários graus de mediunidade também. Tem as pessoas que ouvem, as pessoas que falam através dos Espíritos. Tem as que escrevem, como Chico Xavier. E tem as pessoas que veem, né? E há algumas pessoas também que até fazem premonições, prever algo que vai acontecer. O núcleo de estudos do Espiritismo no Piauí já existe há mais de 60 anos. Uma variedade de livros sobre a doutrina espírita podem ser encontrados para crianças, jovens e adultos. Mas são exatamente durante as palestras que os assuntos da atualidade são tratados. A doutrina espírita, ela é uma doutrina educativa. E nós trabalhamos na doutrina espírita com crianças e jovens. E hoje não adianta só a gente querer trabalhar o jovem em si, porque o jovem na realidade já é o problema. Na realidade a gente trabalha com a prevenção. Então, desde a infância que nós já trabalhamos, atividades voltadas, né, relacionadas com essas questões. A droga, o suicídio, que nós temos um índice muito grande também de suicídio, principalmente entre jovens e homens, né, no nosso estado. O sexo é desregrado. Então, todos esses contextos nós estudamos aqui na Casa Espírita. Um dos momentos mais importantes nos encontros que acontecem nos centros espíritas é feito na reunião dos pais. É lá que os conhecimentos do Espiritismo, baseados no que disse Jesus Cristo, são repassados. Momentos de fé e esperança, de trabalhar com a família, uma formação para a prática do bem. Uma das revelações proporcionadas pelo Espiritismo é o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. A família é a base, é o núcleo familiar que forma a moral do ser. Então, se a família não está preparada para agir nessa moral, a ensinar o que é amar, o que é perdoar, a criança vai aprender como, com quem, como vai se tornar esse homem amanhã. A CIDADE NO BRASIL É um livro japonesa através do filósofo Masaharu Taniguchi, líder religioso que fundou no país em 1930 a Seichonoye, que foi apresentado ao brasileiro, O Modo Feliz de Viver. Sua principal obra é A Verdade da Vida, com 40 volumes. Esses são alguns dos 400 livros que ele publicou. No centro de Teresina é possível encontrar os livros, CDs e DVDs com as mensagens que fundamentam os conhecimentos compartilhados pela Seichonoye, que leva aos seus praticantes o aprendizado e o reconhecimento de sua verdadeira natureza, de que todos somos filhos de Deus, afirmam Lisete Moura Fé, supervisora regional da Seichonoye, e o preletor Sigifredo Rodrigues. Religião ou filosofia? Há quem diga que a Seichonoye tem um pouco das duas coisas. O objetivo é despertar no coração das pessoas a verdade de que todos são filhos de Deus. Eu quero falar aqui com a Lisete. Lisete, é religião ou filosofia a Seichonoye? É filosofia, é religião. Então, é a filosofia com fundamentos religiosos. A filosofia da imagem verdadeira, a filosofia que na verdade manifesta, leva as pessoas, a partir da compreensão da filosofia, a estar manifestando o bem, a alegria, o amor, a prosperidade. Existe a Sete Central Mundial, que é no Japão, e existe a Sete Central no Brasil, que é em São Paulo. Então, todo o movimento, ele flui nesses dois lugares. A Seichonoye já está no Piauí há mais de 50 anos e atua na capital, Parnaíba, Floriano e Castelo do Piauí. Junto com outras religiões orientais, estão em expansão no país e, segundo dados do IBGE de 2010, tem pouco mais de 52 mil seguidores. Neste quadro, chamado de Quadro do Dissu, está o que os adeptos da Seichonoye chamam de A Imagem da Verdade, a essência do ser humano. A inscrição diz, Deus criador do universo. Maria Lizete e C. Gefredo Rodrigues explicam que o objetivo é pregar a harmonia a todos, independente da religião a qual fazem parte. Os pilares da Seichonoye são perdoar e agradecer. A essência é a harmonia. E quando ela é perdida, instala-se a violência na sociedade. Na verdade, o que está ocorrendo é a ausência da espiritualidade. O homem está se esquecendo da sua origem. O homem está voltado mais para o eu material, esquecendo o ser espiritual. É por isso que as situações do comportamento do ser humano estão bastante em crise. E a Santinué, através da sua organização, tem um departamento chamado Departamento de Casais. que esse departamento tem a missão de ter as suas palestras, as suas reuniões voltadas para o casal. A Seichonoye é uma filosofia de vida prática, afirma-se Gefredo. É um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. As normas seguidas refletem e repercutem nas ações do dia a dia, como por exemplo, agradecer a todas as coisas do universo, conservar sempre o sentimento natural, manifestar o amor em todos os atos, ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca as partes negativas, anular totalmente o ego, fazer da vida humana uma vida divina e avançar crendo sempre na vitória infalível, além de iluminar a mente praticando a meditação Shinsokan todos os dias sem falta. Se você vai se casar para ser feliz, não se case. Se você vai casar para fazer alguém feliz, você se casa. E esse tem aí como experiência própria com a minha esposa. Através desse livro que eu gostaria que o amigo... A Nova Visão do Casamento, é um dos livros principais do ensinamento do Departamento de Casais, Assim se Concretiza o Amor, também faz parte do estudo do Departamento de Casais, e na coleção A Verdade da Vida, o volume 40, como eu falei, A Verdade da Vida. Temos também este outro livro, que não é um livro, ele é uma espécie de de agenda para a pessoa colocar aqui diariamente, é uma espécie de diário, já dizendo. Você vai colocando aqui um depoimento do seu dia, foi o que você fez, mas só as coisas boas. Só as coisas boas. Por quê? Porque na proporção que você vai colocando esse relato, vai escrevendo aqui, você vai trabalhando, você é subconsciente. A gente trabalha a questão da palavra positiva, do uso controlado do poder da palavra. Então, se a palavra ela tem força. Se nós usamos as palavras positivas, nós estamos, inclusive, direcionando a nossa vida de uma forma positiva. Mas se nós passamos a usar a palavra de uma forma negativa, isso também acontece, por conta da força da palavra. Quando se trata de palavra, palavra falada, palavra escrita e palavra pensada. Então, isso é muito importante. A educação da criança, ela deve ser, sabe, sempre bem orientada nesse sentido, para que a criança ela seja sempre elogiada. quando a criança ela é elogiada, ela cresce naquele sentido, no sentido do elogio. Na medida em que os pais passam a a rotular as crianças, a dizerem que elas não aprendem que isso e aquilo, então isso aí entra para um autoconceito dela, que a ciência conhece muito bem, a psicologia conhece isso aí, e isso vai fazer a diferença na vida adulta dela. Depois do bloco comercial, na sala de entrevistas, a jornalista Kátia Rodrigues recebe Marineide Bezerra, que faz parte da renovação carismática da Igreja Católica, em pauta, como o trabalho de formação e compartilhamento do Evangelho pode fazer a diferença em instantes.